No Brasil eu sou de 36 × E aí? Por isso? Sim 362 363 363 366 4 4 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 7 8 Eu falo que eu tinha que falar muito assim, mas comigo mais aqui. Ele falou que eu estava numa pelea, mas eu estava a ver. Eu estava comendo um momento. Por que ela não estava me convencendo? Eu não estava me convencendo assim. Agora eu estava me mad�a, mas você estava afirmando um dia. Eu estava virando! Porque eu estava aqui também. Eu estava comenta para ficar com as alemães. E eles se desenham? Isso se o nome dostião Demora no local Demora no local O O O O O Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.